Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de jogo do Atlético, véspera de decisão. Pra mim, o jogo mais importante da temporada e eu vou tentar explicar pra vocês o porquê nesse vídeo. Já vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante todo esse processo. E lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, que apostou na classificação do Rosário Central lá na KTO, se deu muito bem, a odd estava muito boa, todos os jogos da Copa Sul-Americana você encontra lá na KTO, nesse processo eliminatório, com certeza eles vão caprichar nas odds do jogo do Atlético e quem ainda não aproveitou a odd pro Atlético ser tricampeão da Copa Sul-Americana em 11, 11, multiplica seu dinheiro por 11, então ainda dá tempo de ir lá e garantir essa mamata da KTO. Por quê? Porque eu acho que o Atlético tem condição de ser campeão da Copa Sul-Americana. Eu acabei de ver Inter e Rosário Central bater um medinho pra amanhã, eu não vou mentir pra vocês não. Bater um medinho pro jogo contra o Serro, bater um medinho do Atlético não conseguir fazer o gol, bater um medinho de emocionalmente o Atlético se desesperar e a gente ter um roteiro muito parecido com o que foi o Internacional. Mas eu vou ignorar esse medinho, eu vou ignorar esse receio. Eu vou acreditar que o Atlético vai entrar em campo sabendo da importância do jogo, vai ter uma postura condizente com a importância do jogo, com a relevância do jogo e vai se comportar como o clube copeiro que se notabilizou nos últimos tempos. O Atlético de 23, ele não é o resumo das últimas temporadas. E o Atlético de 23 não pode ser o resumo das últimas temporadas. A campanha de 22 na Libertadores, a campanha de 21 na Sul-Americana, a campanha de 19 na Copa do Brasil, 18 na Sul-Americana, precisa ter um peso maior na cabeça desses jogadores. Bolívar, Flamengo, eliminações dentro da Arena da Baixada, elas precisam ser lembradas como aprendizado. Mas na Baixada, independente de pressão de torcida ou qualquer coisa nesse sentido, os jogadores precisam dar uma resposta e a única resposta possível é a classificação. A única resposta possível contra o Serro é a classificação, porque esses jogadores botaram a gente nessa situação. Esses jogadores não foram capazes de empatar com Danúbio e Ameliano nas últimas rodadas. O Atlético estava basicamente classificado para as oitavas de final já, e esse confronto contra o Serro só acontece por causa da incompetência deles. Então, assim, que tenham vergonha na cara, entrem em campo comendo bola, e que seja um jogo até mais tranquilo do que foi contra o Ipiranga. para a gente pensar em Copa Sul-Americana da maneira como o Atlético tem que pensar. Na perspectiva de título, que para mim é a última oportunidade que o Atlético tem de ser campeão no ano do seu centenário. Ainda mais de um título internacional. Campeonato Brasileiro, a famosa prioridade esquece. Copa do Brasil muito improvável também pelos times que estão lá. Mas Copa Sul-Americana nem tanto. E era uma tecla que a gente batia desde o começo da temporada. Que a Copa Sul-Americana, ela era uma possibilidade muito legal para o Atlético apostar, para o Atlético depositar suas fichas, porque o Atlético, volto a dizer, é um time de libertadores na Copa Sul-Americana. Sabe? Um time que ainda não engrenou, um time que ainda não correspondeu. Mas para mim, vamos lá. Eu me propus a fazer o seguinte. A gente citou aqui quase que 20 clubes. não tem um muito melhor que o Atlético. Você tem o Cruzeiro, que se reforçou. Você tem o Bragantino, que tem o time organizado. O próprio Corinthians com o Ramon. Você tem Boca, você tem Racing, mas não tem um time muito melhor que o Atlético. Então, assim, chega nessa temporada maldita que a gente está vivendo, desses jogadores, eles acreditarem que as coisas vão acontecer ao natural. Chega desses jogadores acreditarem que vai cair do céu vitória. Eu acho que muito da eliminação, por exemplo, ano passado contra o Bolívar, foi porque o Atlético imaginou que ia se classificar em qualquer momento. Qualquer tipo de salto alto, a gente já percebeu que a punição é grande. Qualquer tipo de salto alto gera consequências pesadas. Então, que o Atlético entre com essa noção. O Atlético, ele não tem direito de errar nesse jogo. O erro a gente sabe porque acontece. Mas o Atlético não pode se permitir errar numa partida dessa. Tem que buscar os 150%. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Passando do cerro, o Belgrano também vai ser chato. Aí depois, sei lá, a Corinthians também vai ser chato. Quem vier pela frente também vai ser chato. Não vai ser uma caminhada tranquila na Copa Sul-Americana. Mas é uma caminhada possível. Ao mesmo tempo que eu acho que o Atlético, ele precisa estar quecioso. E ao mesmo tempo que eu acredito que o Atlético precisa ser muito cuidadoso nesse jogo contra o cerro. Eu acho que o Atlético, ele também não pode deixar de acreditar. Eu acho que um time campeão, ele passeia muito bem. Entre a cautela, o receio e a coragem. E eu acho que é isso que o Martim Varina, ele precisa fazer com que esses jogadores entrem em campo. Tomando muito cuidado com os contra-ataques do cerro. Tomando muito cuidado com qualquer oportunidade que a gente tem ali de tomar gol. Porque a defesa do Atlético é uma defesa muito frágil no sentido de tomar gol constantemente. Mas a postura agressiva do Atlético, principalmente nos primeiros minutos, é o que vai ditar, primeiro, a temperatura do estádio. Se a torcida vai vir ou não vai vir junto com os jogadores. Se a torcida, que está completamente receosa com esse time, perceber que desde os primeiros minutos o Atlético está se impondo, desde os primeiros minutos o Atlético está em cima, está finalizando, está incomodando. Eu tenho certeza que a torcida vem junto, o torcida, o time e o cerro não vai aguentar. Mas se o Atlético estiver jogando uma 14ª rodada de campeonato brasileiro nos primeiros minutos, aí vai ser um problema muito grande. Então que o Varine use toda a tua capacidade de motivar esse elenco para a gente entrar pegando fogo. Para a gente entrar na maior rotação possível. E que a escalação também seja pensando na maior e melhor rotação que o Atlético possa ter no jogo. Na rotação que o Atlético já entrou em tantos jogos de Copa. E a gente sabe que quando o Atlético entrava na baixada, naquele ritmo alto, era muito difícil vencer o Atlético dentro do Joaquim Américo. Ah, Thiago, mas e se empatar se for para os pênaltis? A gente tem que entrar para devorar o Serro Portém. A gente tem que entrar para golear o Serro Portém. Se o Atlético pensar em pênalti, o Atlético vai ser eliminado. Se o Atlético pensar em vitória mínima, o Atlético vai ser eliminado. E ser eliminado da Copa Sul-Americana aí é o fim de um centenário. Que tem muita gente já querendo o fim do centenário, né? É muito assustador isso. Porque é um ano que foi tão esperado. A gente já vê os torcedores desejando fim. Talvez a Copa Sul-Americana seja a nossa principal lembrança de um ano de centenário tão complexo. Então, assim, que os jogadores, que a comissão técnica, que todo mundo se comprometa com a competição. Se comprometa, volto a dizer, com a última grande oportunidade do Atlético de ser campeão no ano de seu centenário. Classificar é obrigação. Com todo o respeito do mundo ao Serro Portém. Mas classificar é obrigação. Isso não difere, por exemplo, no Petralha ter ou não que buscar reforços, tá? Só quero deixar isso muito claro. Classificando ou não do Serro, os reforços são muito necessários. Forte abraço.